Eu olhando para a Zefinha no claro, fraca de infeição, fraca, fraca de infeição, fraca, fraca. Ela falou assim, que maravilhoso. Ela falou assim, você está olhando demais para mim, quer me perguntar alguma coisa? Eu falei, eu posso. Ela disse, pode perguntar qualquer coisa. Falei, Zefinha, seus pais são primos? Oh my God. Eu vou te dar uma olhada.